Queremos mostrar a algum dos atletas mostrar umas fotos de como está sendo a evolução dos atletas no Brasil e da estrutura que nós temos mostrar ao Dom Solomon a evolução que o Brasil está tendo e temos bastantes atletas indo para o Mr. Olimpia então gostaríamos que o Dom Solomon desse um feedback que ele acha dos nossos atletas brasileiros da time integral médica ano passado nós tivemos a Miss Olimpia o Elnis Francielis Matos como campeã bicampeã e a gente tem no nosso time também Isa Pessini que já foi campeã do Mr. Olimpia também a gente tem a Jéssica que classificou esse ano pela primeira vez para estar representando a categoria biquíni a gente tem a Raiane atleta wellness que ficou top 5 no ano passado a gente tem o Diego Galindo que é um atleta classic que talvez que tenha uma das melhores coreografias do planeta quando você vê ele no palco você vai saber de quem eu estou falando a gente tem o Vitor Chaves que foi top 4 no Arnold Classic Brasil Ohio top 4 no Arnold Classic Ohio a gente tem Vini Matheus que já estreou ano passado o Mr. Olimpia e já está classificado esse ano novamente ganhou de um dos grandes nomes do bodybuilding nacional Felipe Franco e a gente tem Felipe Moraes que é nosso 212 freak talvez o atleta com os glúteos mais estriados daquele palco do Mr. Olimpia que você vai ver ele ficou em oitavo no ano passado e tenho certeza que esse ano ele vai brigar por classificações melhores top 5 um top 3 porque tem potencial gigantesco para isso só para fazer um acréscimo na time integral médica tem a Alcione só para fazer um acréscimo também na time integral médica temos o top 5 da Men's Physique é de Ivan Palmeira e temos a Alcione também que é top 8 da Women's Physique do ano retrasado a gente vai mostrar a gente vai mostrar a gente vai mostrar esses são os que estavam classificados e agora a gente vai mostrar os que ainda vão correr atrás de vaga o Edivan Palmeira ficou top 5 no ano passado na sua estreia Vitor Boff foi o segundo classificado Open brasileiro a competir o Mr. Olimpia competiu ano passado Bruno Santos é um atleta nosso freak muito grande está pesando 132 quilos que você avaliou ele um pouco mais cedo hoje e a gente tem o Leandro Pérez também que se classificou ano passado na sua estreia como profissional porém não conseguiu visto para ir estar competindo talvez um dos atletas com o físico mais bonito que você vai ver na categoria Up concordo então Don Solomon Donário o que você acha de eu fazer uma avaliação um pouco dos atletas ou você tem aí Braguinha principalmente falar da Isa Franciel da Liga da Frente eu gostaria de abordar isso de uma forma de um comentário mais geral porque no meu papel eu tento não falar individualmente dos atletas porque eu gosto de olhar para todos os atletas e para não fazer ninguém se sentir mal com isso então eu gosto de avaliar de maneira geral mas eu diria que os atletas de maneira geral são impressionantes impressionantes esses daí que vocês estão mostrando eles estão indo muito bem eles vão muito bem no futuro uma coisa que eu mais amo nos atletas brasileiros é que eles são mais do que o físico eles tem histórias que passaram na vida todo mundo tem uma história para compartilhar e são histórias muito profundas e a gente tem ouvido histórias muito bonitas é uma das coisas que mais me conectam são essas histórias quando as pessoas entram nessas salas a gente conversa aqui na Dark House a gente vê também as pessoas qualificadas para o Olimpia você pode dizer que a jornada para o Olimpia tem sido muito diferente do que o sentimento de outros competidores tem muita paixão tem muito valorizam muito o esporte que eles estão genuinamente valorizando isso então para mim eu quero que vocês entendam que eu não vou avaliar todos os físicos mas a gente tem cultivado aqui uma cultura que é muito impressionante de humanos fantásticos apaixonados que tem se tornado que vão se tornar muito grandes e vocês tem provado que vocês podem promover e criar campeões aqui e eu não ficaria surpreso se no futuro o Brasil seja a casa de um campeão físico ou até mesmo em algum ponto o Mr. Olimpia campeão de Mr. Olimpia brasileiro e então eu acho que você pode entender que você está dizendo que tem uns talentos excepcionais aqui mas vocês tem talentos incríveis incríveis eu só acho que vai ficar melhorando cada vez mais e aí tchau e aí tchau Obrigado.